Um dos meus compromissos, você pode ver lá no meu site, são verbas maiores para o INEA, um apoio efetivo para o Instituto do Ambiente. O INEA precisa ter um centro de triagem digno e sério. O INEA precisa ter contratação de veterinários, contratação de técnicos. Este é o meu compromisso com você. Mas para que isso aconteça, eu preciso do teu voto. 70111. Vamos juntos fazer a mudança, porque a mudança somos nós.